Era por volta de 9h15 da manhã, aqui na Avenida Anhanguera, setor leste universitário, onde cruza aqui com a Praça da Bíblia, próximo ao terminal. Duas pessoas naquele carro, um homem e a filha, já adulta. Ele parou naquele sinaleiro, no cruzamento com a Avenida Anhanguera, na passagem dos ônibus, quando um homem, naquela moto, sozinho, parou bem ao lado. Ele parou a moto e começou a disparar contra os ocupantes do carro. Foram vários tiros de uma pistola numeração 380. Foi quando, naquela caminhonete, estavam dois policiais à paisana, dois policiais militares. Eles, vendo o que estava acontecendo, tiveram o dever de reagir. Foi quando um deles desceu e disparou contra o homem que tentava executar as duas pessoas no carro. A moça levou um tiro de raspão no braço e o senhor, que ocupava o banco do motorista, um tiro no peito. Ele foi encaminhado com vida pelo SAMU para o Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo. Já o ocupante da moto morreu no local.